Cada vez mais que eu vejo defesa do aborto, eu me interesseço. Não dá pra entender as pessoas lutando por tantas causas pela vida, direito à vida do preso, direitos humanos, e não lutam pelo direito do nascituro, daquele bebezinho. Encontra um micróbio em Marte, tem vida em Marte. Aí tem um bebê em formação na barriga da mãe, não, não é uma vida formada. Meu Deus, o católico, o que seja cristão, o evangélico, não importa, tem que defender a vida. Eu defendo a vida. Já pensou se a nossa mãe tivesse nos abortado? Nós não estaríamos aqui. Sim, a vida, sempre.